Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E agora, pessoal, com uma informação muito importante que nós tivemos aí na passagem da madrugada do dia 23 para o dia 24 agora de 2023. Olha só o que aconteceu. O Twitter, pessoal, acabou de alterar a sua logomarca, passando a ser esse X que vocês estão identificando aqui como sendo a logomarca do Twitter. Mas a ideia é que não fique só numa mudança de logomarca. É bem provável que, aos poucos, o Twitter vá mudando de nome também para X.com. Vamos verificar isso como um assunto muito importante que pode cair aí nas próximas provas de concurso público. Então, fica atento. Se a gente pegar aí o Twitter, pessoal, na sua história aí de 17 anos, aí nós temos uma evolução das logomarcas do Twitter, sempre com o passarinho ali, né, lá de 2006, passando pelas mudanças em 2009, 2010, 2012, e chegando agora em 2023 com a sua mudança mais radical que agora a logomarca passa a ser esse X que vocês estão enxergando aí, ou o termo em inglês, X. E aí por que isso é importante? Porque se a gente pegar agora, nesse exato momento, a tentativa de entrar no Twitter, eu ainda consigo entrar, por exemplo, na minha conta do Twitter, lá em twitter.com.br perfeito, consigo entrar. Mas se eu digitar X.com, esse outro domínio, X.com, como vocês estão enxergando ali, ele também vai acessar o Twitter. Isso é um bom indício que nós não temos uma mudança somente da logomarca, mas também do próprio Twitter, que aos poucos provavelmente vai deixando o nome Twitter para ser chamado de X.com, ou X.com, como queiram em português. E aí, professor, será que essa mudança vai ficar só nisso? Bem provável que não. O Elon Musk, que é o atual bilionário, dono aí do Twitter, comprou recentemente o Twitter, é que está promovendo essas mudanças. A ideia provável é que além da mudança da logomarca para esse X que vocês estão enxergando, também a mudança do nome gradualmente de Twitter para X.com vai carregar algumas mudanças estruturais nesta rede social, que provavelmente vai acarretar em novos recursos que serão incorporados na rede social, que agora se chama Twitter e aos poucos migrando para X.com. Então é bom a gente ficar atento a essas mudanças, porque é provável que nas questões de provas de concurso comece a aparecer questões falando sobre essa mudança. Então, assim como já temos muitas questões de prova que falaram sobre o Twitter, é bem provável que tenhamos aí nos próximos anos muitas questões de prova falando dessa modificação e também passando a citar esta, entre aspas, nova rede social chamada X.com, que na verdade não é nova, porque é o próprio Twitter se transformando em X.com, liderados aí pelo Elon Musk, esse bilionário que adquiriu o Twitter há pouco tempo, certo? Então é muito importante a gente ficar ligado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, quando eu acesso lá a minha página do Twitter, twitter.com.br Rodrigo Veon, acessa lá também você para me seguir com muitas dicas, informações de concurso, em relação à informática para concursos, você vai perceber que a própria logomarca do Twitter tradicional, que era o passarinho, já desapareceu. Olha lá, agora temos esse X no lugar. Então o tal passarinho ali simplesmente desapareceu, o X entrou no lugar, mostrando que nós estamos realmente numa fase de mudança importante aí do Twitter, mas que não vai, claro, ficar só com a logomarca, vai passar pelo domínio e também vai passar por mudanças estruturais, que aos poucos, a partir de agora, serão com certeza anunciadas, certo? Beleza, pessoal, era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal, desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, acessa o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e bons estudos! E aí E aí E aí